Tá, agora a gente cai, eu acho, não? Aqui tem um Toad. Aham. Ah, Toad. Não, o Toad é aqui. Acho que a gente foi em lugares diferentes. É, volta. Tu passou pelo quadro de fogo? Tô pegando a estrela do Toad. Ah, tá, esse Toad também é da estrela. Mano, 36 estrelas já, hein? Metade do jogo já. Cadê, Toad? Entrei no fogo. Foda-se. Meu Deus, tô indo nos fantasmas. Eu não sabia fazer essa dos fantasmas, tu faz aí ela já. Eu ia só ficar olhando, tá ligado? Gente, tem alguma coisa muito estranha. O personagem, às vezes, ele olha pra um lado e... Sei lá o que é que ele faz, cara. Ele fica louco, insano. Dá a bunda. Poxa, cara, esse jogo é muito bom de jogar. Que que é isso? Tô abismado com a Nintendo. Houveram umas más línguas que disseram que não entendem a Nintendo. Mas agora eu entendo ela. Não sei se eu entendo a Nintendo. Ah, eu entendo tudo. Exatamente. Gente, como é que derruba esses caras mesmo? Como é que derruba os caras da fase de fogo, Vini? Tu lembra? Tu que jogou faz pouco tempo. Tem que ficar... Dá quicada que eles vão mais rápido ir pra fora da plataforma. Dá pra bater neles também, né? Nossa, mas tá difícil o negócio. É estranho, é estranho. Tem um timing estranho pra fazer as coisas. Fora que tá... Já sei, já sei. Vou ficar bem na beirinha. Tá porra, eu sou o fodão. Acertei o pulo épico. Eu sou o fodão. Dois. Tem uma estrela de matar todos os malvadinhos, né? Tem uma de matar os malvadinhos e tem uma que é o malvadão. Esse pá vai rolar de cem estrelas, hein? Cem estrelas? Cem moedas. Ou não, se eu morrer agora que nem tô planejando. Ah, eu morri na fase do fantasma, cara. Eu sou estúpido. O que que é isso aqui? Ah, eu acho que eu lembro disso. Isso aqui sai me projetando loucamente, né? Deixa eu pegar isso aqui. Vou esperar as plataformas surgirem. Eu sou louco. Ai, meu Deus. Ah, mano. Eu quero dar! Eu quero dar! Tá. Peraí, até que eu tô. Foi bom pra eu aprender, tá ligado? Eu não sabia nada. Agora eu sei tudo, basicamente. Agora eu começo aqui assim, ó. Já vem aqui, ó. Toma, mais um jogo ruchado. Aqui, ó. Só esperar esse olho me ver. Me ver aqui, cara. Ah, me viu? Então vai ficar tonto. Já era. Olha o que viu. Ah, mano. Toma. Cara, por que que eu mais me odeio? Ah, cara. Não é só a ti. Essas fases de fogo me dão uma agonia desgraçada. Eu sempre bugo. Sério? Eu acho essas fases mó de boa. O cara falou que ele buga nessas fases de fogo que dão agonia nele, mas... Não sei. Eu gosto da fase. Acho meio vibes. Essa primeira eu gosto, mas tem uma outra que eu acho meio... Nossa, fiquei bom nisso. Fiquei... Tô ficando bom nisso, gente. Tá derrubando os lindos? Yes. Eu adoro essa... Essa fase na... Tentou me zoar, né? O Leandro saiu da fase só pra mostrar que tava escrito o Bully no título da fase. Quando tu entrar no fogo, tu me avisa. Falta muito? Agora que eu tô começando a girar o olho. Pera, o que que tu tem que fazer pra zerar? É que eu tenho mais duas no fantasma ainda. Não, é mais uma só. Mais uma só. Nossa, gente. Será que eu pego? Foda que se eu pegar essa estrela aqui eu vou embora. Vai, vai. Quantas modas tu tem? Trinta já. Ah, feia boa. Boy ou the big bully. Vamos tentar esse. Ah, esse é a mesma coisa, só que é um... É o Big Mama's Boy. Deixa eu... Já treinando com esse aqui. Toma. Nossa, é muito gostosinho de matar os outros no fogo. Me identifiquei. Se liga, se liga. Ah, assassinato total. Menos um. Vem cá, vem cá. Toma. Buguei o jogo até. Gente, isso claramente não acontece porque a Nintendo é Family Friendly. Nenhum dos personagens morre, na verdade. Eles só são teleportados para o pós-vida. Eles estão indo para o quinto mundo do inferno. Mas eles seguem vivos. Sofrendo eternamente. Mas eles seguem vivos porque isso é um jogo da Nintendo. Os pokémons não morrem porque não existe céu e nem cristianismo para a Ash Cat. Deus, é uma mentira. Imagina. Do nada vira mega ateu. Fã médio da Nintendo. Tá, peguei todas. As tuas primas. Vem, filha da puta, vem. Tô chegando aí, linda. Wait for me, brother. Mais uma para a coleção. Fã médio da Nintendo, satanista, vegano, bicho. O que é isso? Cara, literalmente eu vou pegar as hardcons só de meme. Eu já peguei já. Ah, tá. Mas tem que pegar também, né? Para contar nas 100 moedas. Então eu vou pegar para contar nas 100 moedas. Vamos de 100 moedas. Ah, meu. Mas se a gente for 100 moedas, a gente não vai ter nem rumo, né, meu? Morre, ô merda. Ai, meu cozinho tá pegando fogo. Eu fiz 10 cozinhos pegando fogo da Nintendo. Número 1, Mario. Número 2, Bowser. Ai, faz o olho, faz o olho. Faz o L, faz o L. Mano, o que? Não saiu meu pulo. Vino, eu vou morrer. Vino, não morre, não morre. Nossa. Vem cá. Boa. Prometeu louco, hein? É, pega essas moedas. Pega. Olha lá. Eu desceu sobre o Pôncio Pilatos. Que porra de referência foi essa, cara? Foi uma referência em filosofias? Não, é uma oração cristã. Caralho. Essa foi a única que eu não consegui decorar. Nossa, eu sou muito ruim, gente. Calma aí, Vino. Toma. Nisso aqui eu sou bom. Nisso aqui eu sou bom. Mano, que sacanagem. Ah, caralho. Quer falar de sacanagem? Você quer falar de sacanagem? Isso não é uma música da Fresca? Eita! Ribeirei outro! Não sabia dessa outra estrela aqui. Será que eu posso pegar isso ou será que vai dar merda? Espero tu pegar mais umas. Acho que eu vou esperar tu pegar mais umas. Porque eu tô vendo várias ali. Vou pegar uma estrela linda aqui. Estrela? Pegou mais estrela do quê? É uma bem no canto, que tu tem que ficar rolando uma madeirona. Tá. Pera aí, tô voltando pro mapa. Nossa, cara, a gente tem 99. Ah, achei, achei as outras. Tem um monte lá no fundão. Eu tô te vendo saltando por aí, perdendo vida pra caralho. Mas é que eu sou insano, né? Insanamente sexy. Tá lá, pegou. Já pega essa daí. Mano! Essa é da mente sexy. O cara caiu no fogo, voltou e aí pegou. E eu peguei a outra aqui já também. Pegou as de dentro do vulcão? Eu peguei de boil the big bully. Tem umas dentro do vulcão também. Tenta pegar. Como é que entra no vulcão? É, é só pular dentro dele. Isso aqui é uma estratégia de speedrun, tá, gente? Nem vi, mas eu já imaginei o que aconteceu. Tá, entrei no vulcão. Ah, essa textura! Eu lembro dessa textura aqui. Tem naquele vídeo lá que eu... Mostrei esse vídeo pra vocês aqui, ô, chat? Acho que não, né? Por que eu pulei aqui? Ah, tá. É um vídeo, ô, Vini? Não sei se eu já falei sobre isso. De arqueologia de texturas. Ah, tô falando disso não jogando foda-se. Ah, tá. Nessa fase do uso. Mas pro pessoal que não sabe aí do chat, tem um pessoal que tava tentando descobrir de onde vinham as texturas do Mario, do Mario 64. E de outros jogos, né? E aí descobriram que a Nintendo, na época, pegava muitas texturas de, tipo, de pacotes de textura, de programa 3D, de outras coisas assim. E é bem legal de ver. Eu me matei. Tá. Perdi todo o meu avanço. Tem duas estrelas aqui. Eu tô indo pro caminho de uma delas. Só que eu caí e me matei. Eu sou o bonzão. Mas se tu morre, tu não vira... Ah, então... Antes eu não virei. Agora eu virei. Chega aqui, então. Esse pau tem que estar no mesmo lugar que tu. Nossa, mano. Eu odeio os contornos desse jogo com todas as minhas forças. Gente, como é que pula pra ali? É assim? Ah, tá. Sim, é interessante... O QUÊ? Que merda foi essa, cara? Tu morre... Nossa, tu fez a mesma coisa que eu fiz. Acho que tu chegou do lado da estrela e se matou. Eu cheguei na hora de pegar a estrela e simplesmente o boneco cagou, mano. Ah, mano. Eu vou ter que fazer o mesmo caminho de novo. Ah, que depressão. Foda-se tudo. Foda-se tudo. Foda-se tudo. Foda-se tudo. E aí, beleza? Dois graus mês dando dinheiro pra avadiu. Nunca vi um cu gozado. Dois graus? Não duvido que esteja isso aqui em Pelotas. Isso foi uma piada de surlista. Pois aqui fazem frios tais quais como dois graus. Aqui fazem frios tais quais quanto. Caralho, tais quais quanto estão jogando foda-se style, phrase. Isso daí é a música lá do Grande Família. Que porra! Eu tô muito puto. Ah, onde é que tu tá, meu irmão? Porra! Vini, porra! Quando eu peguei a estrela. Porra, cara. Vamos tentar pegar a mesma estrela agora, né? Nossa, cara. Eu quase peguei ela duas vezes, Vini. Que merda. É uma bosta ser um fudido do caralho. Agora tu vai conseguir de primeira a minha ali. Tu vai ver que não é difícil. A parte difícil é os canos que tem no fim, cara. Ah, então. Na que eu fui pegar também tinha os canos malucos. Eu não sei porquê. É estranha a física do cano. Se joga na hora certa, mas não funciona. Meu Deus, tá? Eu adoro que o Mario tem sabão nas pernas. Olá, canos. Meus maiores... Olha só o que ele faz, esse desgraçado do caralho. Tá. Agora foi. Descobri como é que funciona. Tu não pode segurar pro lado que tu vai pular no cano. Não adianta tu segurar pro lado. Ele caga. Não é que nem os jogos que tu segura pro lado que tu quer sair da corda, do cano. Tu tem que te virar pro lado e só apertar o pulo. Porque se tu segura pra frente, que seria o pra cima, ele vai subir. E aí se ele sobe, ele entra naquele outro modo de pulo que ele só pula pra cima. É uma loucura do caralho. Cara, a gente fez todas as delas dessa fase. Que é bom, né? Eu tô com a vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...